A filha, esposa, mas também para todos nós que fazemos o universo da WWE. É emocionado o Rey Mysterio. Ex-campeão da WWE, ex-campeão peso pesado da WWE, campeão americano de duplas, peso cruzador, só para citarmos alguns dos títulos conquistados por ele. E trouxe o Team Leader. Olha aí. Obrigado, Rey. Obrigado, Rey. É o que grita ao público. Não vai chorar. 20 anos. Isso é especial, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre essa história. Eu tinha 14 anos de idade, quando tive meu primeiro combate em Tijuana. Eu nunca podia imaginar que um dia estaria atuando em um ringue da WWE. viajar ao redor do mundo, fazer dinheiro, criar rivalidades lindjárias que eu curti muito com vocês. A verdade, a verdade é que caras do meu tamanho não deveriam ter sucesso na WWE. Mas nós quebramos essa barreira, não é mesmo? Nós quebramos o que seria um molde de um superastro da WWE. Como ele deveria parecer? Sendo um cara pequeno e um latino orgulhoso, eu me tornei campeão mundial na WrestleMania 22. E eu fiz muitos amigos durante o caminho. Amigo que eu gostaria de agradecer por me ajudarem a construir a minha carreira. Talvez vocês conheçam alguns. Demilenko. Demilenko. K-Dog. Ora-le, arriba la raza! Batista. Kurt Angle. How about Edge? Edge. E não podemos esquecer o grande Eddie Guerreiro. É saudoso, Eddie Guerreiro. Obrigado, Eddie. Agora grita o Universo WWE. Eddie, eu te amo, meu amigo. Eu sinto saudade de você todos os dias. Eu não estaria aqui sem você, Eddie. E você está sempre me protegendo lá de cima. A verdade é que essa noite estou aqui diante de vocês me sentindo muito agradecido por todo o amor e respeito que vocês me deram durante os últimos 20 anos. Mais uma vez, obrigado, rei! ser especial. Ser capaz de compartilhar com a minha família faz isso ser ainda mais especial. você merece! Você merece! Agora eu grito no Madison Square Garden para a rei mistério. Andy, Andy, Aaliyah, Aaliyah, sei que vocês estão assistindo lá nos bastidores. Só quero dizer muito obrigado por sempre estar ao meu lado. a vocês duas. A vocês duas. Dom, eu tenho muito orgulho de você, meu filho. Eu tenho orgulho do homem que você se tornou. e eu sei que um dia, quando eu não estiver mais aqui, você vai representar os mistérios muito fortes. Eu amo você, meu filho. W.W.E. Obrigado, universo W.W.E. e todo mundo que está assistindo em casa, ao redor do mundo. Obrigado por me aceitar em suas casas e sempre apoiar os mistérios durante 20 anos, anos sensacionais. E eu guardei o melhor para o final. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Não poderia pedir um lugar melhor para comemorar o meu 20º aniversário que é aqui no legendário e icônico Madison Square Garden. comemorando 20 anos. Obrigado. Eu amo todos vocês. todas as pessoas. Obrigado, minha gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo apoio desde o meu primeiro dia. e quero dizer mais uma coisa. Sempre espero representar os latinos com classe, com respeito, admiração e coração. e coração. Viva a nossa raça! E aí a nossa raça! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho